Olá, bem-vindo ao Dragacuiz. Você conhece as vozes de Divertidamente? No vídeo de hoje vamos descobrir quem é o personagem pela voz. Então se gosta de Divertidamente já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. E se acertar tudo, deixe a hashtag SouBom nos comentários. Vamos começar. Número 1. De quem é a voz? Bom, desculpa, é que eu vi tudo aí, me deu nervoso. Essa é a tristeza. Bom, desculpa, é que eu vi tudo aí, me deu nervoso. Número 2. De quem é a voz? Seja bem-vindo à torre de comando, vergonha. Quer dar um soquinho? Não, não, toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Isso mesmo é da alegria. Seja bem-vindo à torre de comando, vergonha. Quer dar um soquinho? Não, não, toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Número 3. No final vai sobrar apenas um e a dica é... Brócolis. Fique até o final para descobrir se acertou. Número 4. De quem é a voz? É o que? De quem é a voz? Onde é que tá? Porra, sério, não pode esquecer. Não, 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 não. É do tédio, acertou? É o que? De quem é o telefone? Onde é que tá? Porra, sério? Não pode esquecer. Não, 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 não. Número 5. Ache os 3 erros na imagem. Se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Estão aqui? Conseguiu achar? Número 6. De quem é a voz? Sei os possíveis desastres. As hipóteses incluem tropeçar, implosão de ponte ou um discurso impune. É a voz do medo. Sei os possíveis desastres. As hipóteses incluem tropeçar, implosão de ponte ou um discurso impune. Número 7. Encontre a ansiedade impostora. É essa aqui. Achou? Número 8. De quem é a voz? Eu queria ser alta que nem vocês. Olha o seu cabelo. É a inveja. Eu queria ser alta que nem vocês. Olha o seu cabelo. Número 9. Qual é a vergonha certa? Certa é a opção C por causa da calça. Número 10. De quem é a voz? Ah, é. Vai ser maneiro. Foi até legal. Eu acho. É a voz da Harley. Ah, é. Vai ser maneiro. Foi até legal. Eu acho. Número 11. Adivinha qual é o olho certo da inveja. O olho certo é esse. Número 12. De quem é a voz? É a nostalgia. Número 13. De quem é a voz? Aproveite e já deixa o like no vídeo. Essa voz é do Raiva. Tem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa. Número 14. Ache os três erros na imagem. Estão aqui. Conseguiu achar? Número 15. De quem é a voz? Oiê! Onde eu ponho isso? Opa! A gente queria tanto criar uma boa impressão. É da ansiedade. Oiê! Onde eu ponho isso? Opa! A gente queria tanto criar uma boa impressão. Número 16. De quem é a voz? Tem um time de hóquei aqui, sério? Em São Francisco. E adivinha? Tem teste amanhã depois da aula. Que sorte, né? É da Jill, mãe da Holly. Tem um time de hóquei aqui, sério? Em São Francisco. E adivinha? Tem teste amanhã depois da aula. Que sorte, né? Número 17. Onde está o raiva impostor? É essa aqui. Achou? Número 18. De quem é a voz? Eu estava procurando, estava procurando... Vai pegar! Quê? Adeus, vou nessa! Como soube? É do Bing Bong. Acertou? Eu estava procurando, estava procurando... Vai pegar! Quê? Adeus, vou nessa! Número 19. Qual é a tristeza certa? A certa é a tristeza do meio. Número 20. De quem é a voz? Já chega! Vai pro quarto! Vai! É do Bill, pai da Holly. Já chega! Vai pro quarto! Vai! Número 21. Deixa o like se gosta da alegria, ou se inscreva se gosta da ansiedade. Se gostar dos dois, se inscreve e deixa o like. Número 22. De quem é a voz? Porque ela tem a gente! Oh! É! Não é? Porque... É do vergonha. Porque ela tem a gente! Não é? Não é? Porque... É do vergonha. O que é a emoção você mais gosta? Se for a inveja, compartilha. Se for a tristeza, comenta. Se gostar dos dois, faz tudo. Resposta da pergunta 3. Se você respondeu nojinho, você acertou. Já fiz isso. Mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. Número 24. Qual desses não é uma emoção? Isso mesmo. O bluff não é uma emoção. Como você se saiu? Foi bem ou mal? Vou deixar mais um vídeo pra você continuar aproveitando.